Atenção Massa Atleticana, começa agora o programa Mais preto e branco do Brasil Satisfação total de torcer pelo meu clube Atlético Mineiro Aqui é galo doido mesmo Estou muito feliz de participar de um elenco Um elenco muito qualificado Um elenco com um ambiente muito agradável Então estou muito feliz de estar aqui hoje Nós somos campeões do gelo O nosso time é importante Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que temos aí? Tropeiro. Esse é bom, né? Tá bom, delícia. E eu já atrapalhando aqui. Não é? Estamos sentando em bolinho. Dia de galo é dia de estudo? Com certeza. Se não comer o tropeiro, não vem no jogo. Dia de galo é isso, né? Festa, é bagunça? É festa. É só bagunça aqui. A gente veio pela festa. E essa turma, esse encontro de Atlético, como é que é? Uai, é bom demais. Você encontra uma amiga que eu encontrei a Dadaia aqui, que você não vê há anos. É legal demais. Como é que é? O negócio de galo é isso, né? É chegar mais cedo? É, chegar mais cedo, abrir um latão e ver o galão jogar, não é não? Aí fica aí nessa resenha aqui com a turma. Isso que é gostoso também. É assim que é bom. Família, galera, todo mundo junto, unida. Dia de jogo do galo é dia de que? Só alegria, né? Churrasco, tropeiro, cerveja gelada. Fala aí. É, só isso. Alegria. Alegria e sensação. Vamos falando aí, Guguzinho. É isso tudo. Você tá numa gritaria aí? Haja gogó, hein? Satisfação total de torcer pelo meu clube Atlético Mineiro, que é galo doido mesmo. Dia de jogo do galo, hein? Dia de jogo do galo é cerveja gelada, mulher bonita e campo cheio. Tempo na veia. Tempo todo. E o gogó, como é que tem que estar? E o gogó tu não pode já falar, não. Olê, 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 olê. Soga a loucura, eu sou o Teon. E aí, Gai, é gostoso desse ambiente antes de chegar? Nossa, bom demais. Ficar duas horas e meia aqui, curtir o churrasco. É, a mesma coisa que você tá em casa, se sentir na vontade. E é isso aí, curtir o galo e tomar uma cerveja. E aí, fica aqui nesse ambiente, é gostoso, é alegre? Muito bom, muito bom. Todo mundo respeitando o espaço, todo mundo, um ambiente muito bom. Todo mundo reunido, uma boa, uma família. Aí já é concentração, é o esquenta, né? É, o esquenta do galo. O que ele acha 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 que eles acha que ele 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 acha a ele acha que 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto